Fala galera, meu nome é Lucas, hoje a gente está aqui na Zapzem, uma pizzaria bem famosa aqui na cidade de Bonito e a gente vai experimentar algumas pizzas para mostrar para vocês, bora? A Zapzem é uma pizzaria localizada no centro de Bonito. Nela você irá encontrar pizzas, saladas, wraps, cervejas especiais, mix de sucos e muito mais. O local possui dois espaços, interno, climatizado e externo na calçada. Seu horário de funcionamento é de quinta a terça das 18h até as 23h e em períodos de alta temporada fica aberta todos os dias. Então galera, a nossa pizza está chegando e o cheiro está muito bom. Pessoal, uma coisa muito legal é que na Zapzem, além das opções tradicionais de pizza, tem também as opções vegetarianas e veganas. Uma coisa que o pessoal tem curtido bastante é a borda de vulcão com recheio de requeijão. Galera, eu não sei o que está melhor, se é o cheiro ou se é a aparência da pizza. E aí, bom? Muito bom. Olha, o que é essa pizza? Brócolis com bacon. A gente vai aqui debaixo da mesa com essa menina. Então galera, esse foi o nosso review aqui na pizzaria Zapzem, aqui no Centro de Bonito, a duas quadras da praça da cidade. E eu recomendo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.